O povo da Bahia, que é a Maricel, me criou abençoada aqui agora, diretamente da igreja do pastor José Leblondão, algo que foi transmitido para vários países. A igreja é muito massa, muito boa, aí o baterista é Isaac, baterista é muito bom, olha o brinquedinho do menino aí atrás. Um beijo do ditado de Maricel, abençoado.